Eu quis trazer esse setor um pouquinho, porque minha conversa com o Fábio vai entrar um pouquinho falando mais nesse setor. Eu acho que o Fábio agora já está me ouvindo, né Fábio? Eu queria falar que recentemente, agora sim, né? Recentemente, te acompanho um pouco nas redes sociais, e recentemente eu vi que você fez uma viagem, você relatou bastante o dia a dia, só que no olhar do investidor. Eu queria que você falasse para a gente o que você realmente está enxergando sobre a retomada da economia, as companhias que você acabou citando ali, se você acredita que elas realmente poderão ter uma recuperação mais rápida até o final desse ano? Vamos lá, obrigado, principalmente agora que está tudo certo, né? Primeiro, parabenizar o canal, que vocês estão dando um show aí, está todo mundo muito feliz com a entrada de vocês, igual a gente estava falando, né? Somos 3 milhões hoje, vamos ser 10 daqui a alguns anos, e vocês vão fazer parte da nossa história, e a gente tem que agradecer muito por isso. Sobre a economia real, a gente tem visto o volume, o fluxo de pessoas está muito maior em shopping centers, aeroportos, setor de turismo, que hoje agora você tem com os aeroportos gringos ainda não aceitando, brasileiros saem para fora do Brasil, né? Então acaba que as companhias aéreas nacionais que tiverem com o dever de casa feito, é o case aí de azul, que ela se preparou. Quando começou a crise, ela já começou as negociações com os sindicatos, começou a se preparar com os aviões, saber preparar as negociações com os seus shareholders, e hoje ela está aí conseguindo tomar mercado e virando líder de mercado, principalmente aproveitando o e-commerce, fazendo o uso da Azucargo muito forte. Quando a gente vê locadoras, eu lembro na época muita gente falando que locador ia quebrar e tudo, eu achava engraçado esses novos normais. Você pega o novo normal e fala, mas essas pessoas vão ficar com medo de andar de transporte público, né? Acabou que deu nisso, muito carro que devolveu do Uber, muitas pessoas que pegavam transporte público começaram a usar a locação de carros para poder ter um carro no dia a dia e não ter que dividir o transporte com outras pessoas, com receio do coronavírus, né? E com o turismo interno muito fortalecido, porque você não pode mais fazer viagens fora, a gente vê essas locadoras, por isso que eu sempre gosto desse modelo Peter Lynch, né? Vem loco. E só quando a gente vem loco, acho que a gente consegue ser um pouquinho da frente desse tanto de tela que tem aqui e conhecer um pouco mais o mercado real para saber o que está acontecendo e criar esse racional lá na frente, né? Você tem um racional hoje para você ganhar lá na frente, não adianta nada depois pagar mais caro lá na frente. Nossa, a gente está aqui para poder conseguir visualizar antes. Tem muitos casos aí hoje que muita gente ainda não enxerga e tem ativo muito abaixo da precificação dele real. Valor justo de mercado, porque tem pessoas que não conseguem ter racionais para isso. Eu posso até falar de um aqui, se vocês quiserem, que a gente fale da área de varejo. A Viva 3, que é a Vivara, né? Muita gente não está olhando o setor, se acha que está com medo do varejo e tudo. Só que esquece que a Vivara vive de joias e ela tem uma rentabilidade e uma margem enorme. Próximo ano a gente vai ter 2021 casamentos em dobro. Festas de 15 anos em dobro, vai ter 20 anos em dobro do Brasil afora com a saída da vacina. E aí a gente fala, poxa, mas não está vendendo tanto. Mas espera, vai acontecer esse movimento. Se a gente se antecipa a ele, a gente consegue ler esse mercado melhor. A economia real está assim, está bem claro pelos números que têm saído, né? Está dando para ver claramente nos shoppings, finais de semana, tanta gente postando foto. As praias do Rio de Janeiro, de Santos, outras regiões turísticas plenas e lotadas. Outro dia eu recebi uma informação do aeroporto de Trancoso particular, não comportava mais aviões particulares para pousar na pista. Recebi essa informação do Catarina Airport, da JHSF, que teve a mesma situação também, que eles inclusive estão fazendo expansão. Só não enxerga essa economia real e esse growth que a gente está conseguindo ver nas empresas brasileiras, que acho que é o nosso momento. Eu falei disso esse final de semana com alguns amigos. Para mim, a nossa economia vai ser anticíclica, porque o Brasil demorou a performar, né? A gente teve muitos problemas políticos. E se a gente esquece um pouquinho esse problema político, um pouquinho desses ruídos, a gente vê que as empresas estão conseguindo entregar, principalmente as listadas, e conseguem sair bem na frente. E é isso que a gente faz com o investidor, né? Conseguir enxergar a frente. O Fábio, olha, eu estou aqui acompanhando os comentários, e não sei, então te fizeram até um pedido de casamento aqui, Benini, baixa a casa comigo. Cláudio, estou falando monstro, mini mercado liderança, Fábio é o cara. Muita gente elogiando, o Briner falando que homem. Obrigado, todo mundo. O Rodrigo aqui falando, baixa é fera, nosso presidente, bombando a audiência aqui do Fábio na BMC News. Ô, Fábio, rapidamente, para a gente, a gente está chegando aqui na nossa reta final do programa, eu queria fazer lá mais uma pergunta para você. Quais são os cases que você acompanha e que, na sua opinião, devem apresentar bons resultados agora no terceiro trimestre? Olha, a gente está vendo o Real Estate, né, que já está soltando seus resultados recordes, e essa inflação que a gente está vendo de ativos, aí os juros vão continuar abaixo, não tem porque o Banco Central levar os juros, eu acho que isso é mais coisa de viúva de CDI do que do mercado em si, tanto que os DEIs estão sendo pressionados para baixo esses últimos dois dias, e player gringo está vendendo juros futuros, eles estão vendedores em juros futuros no Brasil. Não tem porque o Brasil pagar um prêmio de juros de capital, sobre o nosso capital, muito maior do que os outros players lá fora, sendo México ou Turquia, sendo os nossos pares mais próximos. O Brasil, com a reserva cambial que ela tem, tem um problema fiscal, sim, igual todo o país hoje enfrenta, mas o Brasil está enfrentando isso, o Maia já está do lado aí do Guedes, a gente já está escutando que não vai ter, não vai romper o teto de gastos, isso é uma ótima notícia, por isso que o mercado está aí hoje fazendo outra festa de 100 mil, e inclusive eu acho que a gente tem que olhar esses setores, sim, são setores que vão continuar performando, o Brasil viveu bons imobiliários muito rápidos, ou bons no varejo também muito rápidos, que não dava para eles crescerem efetivamente ao longo desse prazo. e outro dia numa live com o André Vitória, marido da Rafaela Vitória, que vocês entrevistaram aqui semana passada, inclusive, ele é CFO da Loggi e ele nos deixou claro que a Loggi está buscando um growth de 100% nos próximos cinco anos. Se uma empresa que é de estoque, de logística, está falando de crescimento de 100% em cinco anos, 20% ao ano, o varejo vai acompanhar, porque são os clientes dele, são os varejistas, então isso aí também vai acompanhar o setor de malls, que está aí underperformando esse ano, tem mall aí sendo abaixo do valor de metro quadrado hoje para poder repor a mercadoria dele, não sei se eu posso falar o nome aqui ou não, só que aí a gente vê esses ativos e fala que o mercado está desajustado, é nessa hora que a gente consegue ganhar um prêmio sobre esse tipo de empresa, e tem empresas que vão continuar performando, o Brasil está aí no início de fortaleza nova, os empresários estão animados, pouca gente sabe, eu sou gestor, mas eu sou empresário, eu sou do setor de real estate, do setor de malls, do setor de energia elétrica, então eu conheço bastante o macroambiente, também sou investidor de fintechs, também para quem quiser interessar aí, acaba que a gente fica sabendo de tudo um pouquinho, isso me ajuda muito a montar o meu portfólio e estratégias do dia a dia que a gente faz aqui. Contudo, eu estou muito positivo com a economia, acho que a gente vai ter um trimestre fenomenal, e esses setores Brasil, made in Brazil, turismo, varejo e real estate, vão ser super performances para mim, de entrega de resultado nesse quarto trimestre, e os resultados que vão vir do terceiro trimestre, vão mostrar uma nova realidade brasileira, que eu acho que tem muita gente que não quer enxergar. Está ótimo, Fábio, a gente está aqui, eu não consegui ouvir só esse finalzinho do que você disse, estamos tentando restabelecer o seu retorno aqui dentro do nosso... Desculpa. Mas acho que, imagina, o Marco tem uma última pergunta aqui para fazer para você, fica à vontade, Marco. Claro. Bom, Fábio, o pessoal rasgando elogios aqui no YouTube, nas redes sociais, não poderia ser diferente, uma honra ter você por aqui agora ao vivo, muito obrigado pelo tempo e essa aula. Eu que agradeço, eu que agradeço que vocês dão... A honra é com vocês. Eu queria fazer uma provocação, na verdade, assim, não se você ficar à vontade de citar nomes, até para posições e tal, mas a gente está vendo um movimento, claro, nesses últimos meses, últimos anos até, mas principalmente nesse ano 2020, do famoso growth, né? Sendo liderando as altas aqui no mundo inteiro, aquelas empresas mais... já estão caras, ficando mais caras, né? E aquelas empresas ali descontadas, ficando mais descontadas, enfim. Como é que você vê o horizonte? Você acha que as grandes oportunidades hoje estão realmente no growth? Ou seja, vamos comprar uma empresa cara, mas pode ficar mais cara? Ou vamos começar a olhar, agora é o momento de começar a olhar aquelas empresas que estão baratas, muito descontadas? Você vê, até aqui citando nomes mesmo, bancos sendo multiplicados com PI de 10, 9, 8, 7, Dependendo da sua métrica, como é que você vê essa divisão? Está na hora de voltar a olhar para o velho, para a empresa descontar, tem papel que pode dobrar daqui 2, 3 anos, é oportunidade agora? Ou vamos continuar focando em uma WEG da vida, Magazine Luiza, empresas boas, mas que não dão dor de barriga, né? Continua se surpreendendo? Como é que é a sua leitura em termos de composição agora? Olha, eu acho que o velho vai começar a pegar a parte, porque o growth está muito bem precificado, né? Empresas que mal entregam lucro ou entregam prejuízo. E as ações estão performando muito acima do normal, a gente sabe que está tendo uma simetria de erro aí, busca talvez um FOMO, para quem não sabe o que é o FOMO, é o Fear of Missing Out, então muita gente sai comprando, acaba que a gente não sabe onde que é o topo, né? Mas, contudo, acho que as empresas que têm velho também, seja banco, seja real estate, seja varejo, vai ter que começar a entregar growth. Acho que a união dos mundos, esses ativos que representam as uniões desses dois tipos de performance, de growth e de velho, vão conseguir sobressair no mercado. E tem esse tipo de ativo, tem esses setores aí, cabe a gente como investidor buscar essa análise antes para poder estar lá performando, né? Eu falei aqui de um, acho que viva esse tipo de setor, é um setor que é velho, só que acaba que ele vai ter o growth também, vai entregar e está indo no e-commerce, e as empresas estão começando a entender que sem os dois mundos, o online e o offline somente, não vai ter sobrevivência. Bom, eu estou satisfeita com a nossa participação aqui com o Fábio, não sei se o Marco tem mais alguma pergunta. Eu listei aqui, estava colocando Excel, só que faltou linha para as perguntas do Excel. A gente deixa para a semana que vem, então, né? A gente está chegando na nossa reta final. Mas a gente tem, obrigado pela aula aí, a gente, pô, dá para se estender o papo. E como muita gente estava comentando aqui, Fábio, é legal aqui, assim, fora a visão sua de investidor, é legal a sua visão também da economia real, né? Não só como investidor, como diretor financeiro, mas você que está respirando também a economia real, essa famosa barriga no balcão faz muita diferença para quem está tomando decisão de investimento. Então, já deixar o convite aqui para você voltar sempre, a casa está aberta aqui para você voltar quantas vezes você quiser. Com todo prazer, na hora que vocês quiserem. E obrigada pela audiência, que eu sei que você está acompanhando a gente desde o início, sempre ali fazendo comentários. Muito obrigada mesmo. Volte sempre. Faço questão e vou sempre acompanhar, recomendo a todos estarem acompanhando aí. Muito obrigado e parabéns de novo pelo canal. Obrigada, obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigada.